Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo bem, galerinha? Voltamos com mais um vídeo aqui para o canal E hoje vamos jogar Crafty Hi-Bow Guys Gente, esse jogo é muito legal, né, Ju? É Muito bacana, gente, a gente curtiu demais Vamos começar, Ju? Bora! A gente postou os shots até o nível 5, então, para fazer o vídeo, vamos voltar do nível 1, galerinha Que 6 Lível 6, não, nível 1 Vamos voltar do nível 1 para a galerinha acompanhar desde o início esse game É muito bacana, é uma mistura de Minecraft com Hi-Bow Friend e Stumble Guys, galerinha Olha que mistura doida, né, Ju? É Olha as skins, ó Você viu? É Gostei, gostei Tem bastante skins diferentes Ah, eu quero essa Essa é legal também, é muito bacana Lível 2 Olha, tem um Homem de Ferro, né, ó Skin do Homem de Ferro, olha Tu formou um Homem de Ferro, gente Que legal Não parece muito lá o mapa do seu bolo, cara Parece com o Minecraft mesmo, né? É É o Minecraft, gente O Minecraft, olha aí As skins do Minecraft, né? Olha As skins do Minecraft, gente Lível 3 Olha, tem um Hulk, pega o Hulk, pega o Hulk. Não, mas tem que assistir vídeo, né, pai? Tem que assistir vídeo, Hulk? É. Dá hora a skin do Hulk, né? Dá pra voltar? Dá. É, Minecraft, gente, é mais Minecraft do que Raibou Friends, né, Ju? É. É mais Minecraft, tá muito parecido com Minecraft, gente. Bora, de novo, nível 4. 4. Olha o poço de lava aí, ó. Agora aparece com Roblox. Opa, cuidado disso aí. Eita, nós. Uou, olha a dancinha, olha a dancinha, gente. De novo. Nível 5. Eu curti, gente. Eu curti, vocês curtiram? Deixa o like aí, comenta o que vocês acharam desse game, gente. Siga aí, o que acontece? Siga aí. Cai lá embaixo. Craft Raibou Guys. Olha o nome, Craft Raibou Guys, gente. Uou. Nível 6. Opa. Eita, nós empacou ali, gente. Empacou. Coitada. Nossa, as coisinhas do Stumble Guys, né? É. Será que dá pra fazer pulo? Eu acho que é meio... Eu acho que não dá, não. Não, não, não. Uhul. Ah. Eles ficam rindo, ó. Ficam dando risada, tá vendo? Coitado. Tirou. Tem um checkpoint, ó. Tá vendo? Botamos. Tem um checkpoint, galerinha. Legal. Uhul. Vível 7, galerinha. Bora lá. Bora. Socorro. Opa. 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 Diferente, hein? Esse mapa lá no Stumble Guys ia fazer sucesso. Eita. Ia fazer muito sucesso lá no Stumble Guys, assim, esse mapa aí, ó. Parece aquela cor de tinta, né? Sabe como ficaria mais legal esse game, gente? Se colocasse mais competidores, né? Eita, eita, tadinho. Coitadinho. Tadinho. Nossa, foi esmagado. Tadinho. Tadinho. Tá ficando mais difícil, né? É. Olha pra o personagem, vai. Eita. Tadinho. Tadinho. Aí. Agora foi, hein? Lível. 9. Olha que bonito esse nível, Ju. Lindo. Oxi. Que isso? Ah, esqueci de pular. De novo. Olha, essa skin tem o Minecraft, né? Não É de onde essa skin? De ninguém Ah, tem o Minecraft sim, essa preta aí Eu já vi já num vídeo do Minecraft Não sei não, pai Eu nunca vi Eu lembro de ter visto uma skin dessa aí, parecida com essa Mas agora não é parecida Essa daqui, ó, tá vendo? Não é essa O Enderman tem olhos roxos Olha, mudou, ficou diferente Tá meio que no espaço É, a plataforma, né? Igual dos tambogás É no espaço, gente, ó Mas ele não, é, só faltava, é, não tem, 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 tem gravidade Já foi? Bom, vamos fazer a última do vídeo de hoje? Bora O vídeo é só um vídeo teste pra mostrar pra galerinha esse game, hein, galerinha? Se vocês gostaram, deixa like Acho que vai ter mais coisas pela frente Opa, olha o tamanho desse mapa, agora tá ficando bem maior, hein? Opa, tá literalmente nas estrelas, galerinha, ó Opa, olha o tamanho desse mapa, agora tá ficando bem maior, hein? É Eita, tem um parkour aí, ó Mini parkour Não tem nos tambogás Tem um martelão aí, ó Opa Aí, aí, galerinha A dancinha, legal Legal, galerinha, vocês curtiram? Gente, se curtiram, deixa aquele super like Se inscreva aí no canal que temos vídeos todos os dias Então, gente, foi esse vídeo, espero que vocês gostaram do vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!